Bom, eu acredito que o Bolsonaro, não só eu, mas eu acho que todos hoje acreditam firmemente que ele será declarado inelegível, ele perderá a sua elegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Pelos muitos fatos que ele fez contra a tentatória democracia. Ele reuniu, o ponto principal é esse, ele reuniu embaixadores de vários países para difamar o sistema eleitoral brasileiro, o presidente da República. Ora, o sistema eleitoral nosso de apuração de urnas eletrônicas é, com toda certeza, o sistema mais seguro de qualquer país do mundo. É eu, brasileiro. Exatamente aí que ele foi atacar. Por que ele atacou o sistema eleitoral do Brasil às urnas eletrônicas? Para construir uma narrativa de golpe. Ou seja, se ele perdesse a eleição, como estava previsto que perderia, ele teria um argumento para dar um golpe, porque as urnas provavelmente teriam sido fraudadas. Então ele infringiu a lei, ele trabalhou contra a democracia do Brasil e ele vai ser julgado por isso daí. E acredito que vai ser declarado, como muitos acreditam, inelegível.